Especial de carnaval, caipirosca de kiwi de quiosque de praia, vou adicionar assim ó, meio limão, um kiwi, descasquei todo o kiwi, vou cortar e vou colocar aqui ó, vou adicionar duas colheres de sopa de açúcar, 200ml de vodka e gelo. Agora é só começar aquele samba enredo dentro do copo, e vai mexendo pessoal, vai mexendo, misturando tudinho, vai ficar sensacional, uma delícia. E pronto, está pronto a nossa caipirosca de vodka com kiwi, olha só gente, muito gostoso, espero que vocês tenham curtido essa receita, já deixa seu like, se inscreva no canal, tamo junto. Agora é só provar né gente, provar aqui ó, a nossa caipirosca ficou muito boa, e até a próxima.